E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, galera, e o vídeo de hoje tá monstro Galera, olha isso aqui ó, eu sem querer já abri lá o... o baú do cupom verde, cara, apertei sem querer lá Que eu ia ver a quantidade lá e abri, beleza, tô voltando aqui, vamos entrar aqui galera, vamos com tudo Vamos ver se a gente consegue o tão sonhado tanque da moto, galera Se eu não conseguir o tanque da moto, eu vou fazer o bug do tanque, galera Eu vou ser obrigado a fazer o bug do tanque Vamos lá, vamos invadir com tudo aí galera, mas antes eu gostaria de pedir de coração muito, mas muito like nesse vídeo Dá essa moral galera, dá essa moral que o Tubarão precisa pra ajudar o canal a crescer mais e mais e muito obrigado Vocês estão mitando galera, estão mitando mesmo, obrigado de coração Então vamos lá galera, é o seguinte, antes de começar a brincadeira aqui Eu gostaria de pedir pra vocês também se inscreverem no canal do meu camarada O link vai tá na descrição, ó e sinistro, valeu? Dá essa moral lá galera, e vamos abrir aqui, vamos abrir aqui Olha isso, ó, precisa de 25 Eu ultrapassei aí galera, olha Ah moleque, a parada vai ficar insana Tubarão tá peladão aqui, ó, de cueca de praia Olha isso galera, olha isso E agora vamos aqui, ó, vamos abrir o... Precisa de 30, beleza, ainda sobrou alguns, beleza Acredito eu que no próximo, quando o bunker liberar Agora eu consigo pegar os cupons pra abrir novamente Caso a gente tiver a sorte que teve agora no vídeo que eu postei Pegando os cupons aí, vocês vão ver aqui, porra, a sorte que tá do nosso lado galera Vamos lá, aperta aí, opa Show, show de bola Tá bonito, vamos equipar agora nosso boneco Não, vamos equipar, vamos equipar Vamos equipar nosso boneco com essa roupinha aqui, essa roupinha fraquinha galera Vamos equipar com essa roupa aqui, beleza, show de bola Vamos lá, vamos lá, agora é aqui galera Deixa o like galera Uh, rapaz Tá bonito aqui o negócio, hein galera Tá bonito, veio três armas já galera Agora, agora galera É a hora da verdade Eu peço pra vocês de coração, pensamento positivo Tanque da moto, eu não vou abrir o olho galera Porque eu não tô gravando com a câmera Se eu tivesse, vocês iam ver só que eu nem tô de olho aberto Galera, não veio nada de bom aqui galera Que que é isso galera Cadê meu tanque da moto galera Cadê meu tanque da moto, cara Não acredito nisso Não veio o tanque da moto Impressionante isso Tubarão tá triste Tubarão tá boladão galera Tubarão tá boladão Cadê? Não veio galera, não veio Vamos pegar aqui, dá pra pegar aqui de uma vez aqui Que a gente pega e joga lá em cima Não veio o tanque da moto Brincadeira não, cara Brincadeira não Brincadeira não Vamos equipar com uma paradinha dessa daqui mesmo Cadê? Vamos pegar essa pá logo aqui Vamos equipar ele Vamos equipar aqui com Com um prato de comida aqui Vamos equipar com um prato de comida aqui Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos equipar com essa Mochila de comida aqui Que aí já dá pra gente pegar mais coisa aqui Galera Vamos subir aqui com essas paradas aqui Beleza Infelizmente não veio Galera, não veio Próximo vídeo aí Vou tentar fazer Vou tentar de tudo pra pegar esse tanque aí, cara Não posso ficar pra trás não, cara Pô, que isso Tô muito bolado, galera Tô muito bolado Vou fazer a limpeza aqui Tá faltando um pouco pra resetar aqui Vamos que vamos Vou zerar esse bunker aqui junto com vocês E vamos lá Vamos lá Vamos guardar as paradas todinhas aqui Que nós pegamos aqui Beleza Show Vamos lá Vamos lá Que eu ainda vou fazer uma gameplayzinha ali Vamos pegar umas paradinhas ali Rapidão ali Beleza Show de bola Show de bola Vamos lá Vamos subir com tudo que tem lá Não vamos deixar nada lá embaixo Que antes de resetar, né? A gente tem que levar tudo lá pra nossa casa, né? Pra não ter problema de resetar E perder os itens, cara Da outra vez que tava resetando Os itens continuavam ali na armária ali Mas não tinha problema nenhum Agora vamos ver Não era pra me ter deixado a pá Mas eu não deixei Já era Agora vamos lá Beleza Pega tudo que tem direito aqui Pelo menos um uniformezinho aí Pra gente poder Fazer umas paradinhas da hora A gente tem pra fazer Vamos lá Vamos lá Galera Tubarão tá boladão Tristão Porque, porra Não veio, cara Não veio o que eu queria O tanque da moto Não veio motor Não veio Cara, impressionante Veio nada da moto, cara E aí ainda colocou lá Não, agora vai ser mais fácil Ivadir no bunker Você consegue as paradas mais fáceis da moto lá Porra, que mentira Cabeluda, mano Que mentira cabeluda, cara Que mentira cabeluda Beleza, mas tá maneiro Vamos lá Vamos reclamar não Porque aqui Nós somos insana aí Beleza, beleza Vamos jogar pra cá As paradinhas Tá tudo lotado aqui, galera Tá tudo lotado Aqui não Aqui não Vamos lá Vamos lá Isso aí, ó Joga 12 aí É, moleque Vou beber essa água aqui logo Vou jogar fora essa parada aqui Joga ali, beleza Tem outro armarizinho aqui Ó, ó, galera Tão bonito aqui A gente vem A gente vem pra cá recheado, né, galera A gente vem pra cá recheado, beleza Vamos lá Vamos lá de novo Vou capar assim mesmo na mão Que, sei lá, né Vai que apareceu um zumbi fantasma Naquela parada lá Galera, deixa o like de vocês aí Valeu Conto muito com o apoio de vocês E vamos que vamos, hein, galera Vamos lá Que aqui é insanidade Aqui a gente não perde tempo Beleza, show Pegar tudo que tem aqui Tudo que tem direito aqui Que aqui é tudo nosso Pode deixar nada pra trás aqui Zeramos aqui, galera Zeramos os itens Vamos colocar lá Vou invadir uma paradinha Que vai aparecer pra gente Podia aparecer um eventozinho aí A gente ia zerando de boa, né, galera Ia zerando de boa E vamos lá Vamos lá Que aí a gente completa A gameplayzinha top aqui Vou levar meu arco Vou levar minha machadinha Que eu tenho ali Que eu peguei ali, beleza Vamos lá Aqui dá pra colocar alguma coisa aqui, ó Não dá Não dá Lata de tinta Beleza O que dá pra colocar aqui O prego dá pra colocar A parada da comida dá pra colocar Beleza Vamos colocar essa parada aqui, ó Vamos colocar a parada ali, não Beleza Vamos lá Eu tô com parada de comida aqui Essa parada aqui de comida Eu vou tirar Porque essa parada aqui Gasta pra caraca Essa parada aqui é sinistra, ó Tem 20 Vou colocar no lugar dessa atadura aqui Beleza Vamos lá Vamos ver se a gente consegue, ó Vou equipar aqui com o facão Vamos largar a parada ali, beleza É, galera Não tem mais nada pra equipar, não Vamos botar essa comida aqui Beleza Show Vamos lá Vamos guardar essa parada aí Ih, moleque Vamos que vamos, galera Vamos que vamos Que aqui tá Carne de pescoço aqui, galera Tá top Beleza Cadê? Não dá pra jogar nada ali Vamos ver no outro baúzinho aqui, ó No outro tem aqui Dá pra gente zerar tudo aqui Show Deixar essa comida Beleza Ficamos bonitos aqui na fita, galera Ficamos bonitos na fita Deixa eu ver agora Pra gente invadir lá Pá Beleza Vamos ver aqui Nada Não vou pegar nada aqui Vamos lá Tem a pá Tem Não vou pegar também Beleza Vamos ver aqui, ó Aqui tem o facão Tem o nosso arco Eu tinha visto aquela parada da machadinha Aqui, a machadinha aqui, ó Galera Vamos ver como é que a gente tá aqui na fita Aqui, ó Toma com o facão Vamos deixar aqui que a gente vai Vou tirar esse facão aqui, ó Vou botar esse aqui Beleza Show E vamos colocar pra cá O nosso facão aqui Vamos invadir assim, galera Vamos invadir assim Agora tão bem equipado aqui Vamos invadir ali rapidão, galera Vamos pegar aqueles cachotinhos que tem ali Logo na nossa frente ali E a gente encerra o vídeo Galera, deixa no comentário O que vocês acharam aí Desse meu baú aí Eu achei ridículo Não tive sorte, galera Infelizmente Mas vamos que vamos Que agora aqui A gente vai pegar aquele Aquela pedreira aqui, galera Vamos pegar as paradinhas ali Vamos correr ali Vamos pegar as paradas Eu acho que não resetou A casa dos boots, né Então a gente vai do jeito Que a gente tá aqui, beleza Vamos lá Deixa o like de vocês, galera Compartilha o vídeo com o amigo E vamos que vamos que É, galera Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vamos pegar as paradas aqui E depois a gente volta lá no banco E vai levando tudo pra casa Pra não ficar nada ali E a gente Achar que deu mole E deixou alguma coisa pra trás Vai que reseta tudo, né, galera Vai que reseta Galera, tô tristão Pensei que as minhas paradas top aqui Vamos pegar uma comida aqui Nosso objetivo aqui vai ser o seguinte Vamos matar o zumbi logo de cara aqui, ó Vamos pegar esse zumbi aqui, ó Vamos pegar com arco aqui Vamos matar com arco Porque Ó Show Beleza, 14, galera Top Top demais Corda eu não quero Vamos pegar esse outro aqui, ó Uma abaixada aqui, galera Uma abaixada quando Aparecer ali, ó Boa 24 Toma Já era, vai cair Vai cair agora Mais um aqui Caiu na nossa frente aqui Só com arco, galera Só com arco Beleza Vamos pegar esse outro aqui Por trás aqui Não vou pegar esse Ah, tem um aqui, ó Tem um aqui, galera Tem um aqui Beleza Vamos largar o aço nele aqui Um flechão bonito Arrancamos bem, galera Arrancamos bem Beleza Só recuar 15 A galera deixou no comentário aí Quanto Dependendo da precisão que você Ah, e aqui é o É o lúbo mau Vai ser só no arco, galera Vai ser só no arco Mais um aqui Show Caiu na nossa frente Vai comer tua carne Vamos comer tua carne Beleza Vamos lá Vamos lá Tem um aqui A gente vai uma agachada aqui, galera Vamos matar logo esse tipo de puta aqui Vamos lá Ih, é o uau uau Galera, é o seguinte Para o vídeo não ficar muito grande Eu já vou detonar logo eles aqui, galera Já vou detonar logo eles Na machadinha Para poder ficar logo top aqui E vamos lá Vamos pegar essa carne aqui Do coisa ali Vamos comer aqui A gente precisa Comer até demais, galera Comer até demais Vamos logo aqui Pegar logo aqui Beleza Vamos ver que tem essas caixinhas aí Essa caixinha aqui Vai que tem uma arminha aqui Uma bloquinha Rapaz Aí sim Aí sim Ia ser top Beleza Vamos lá Cadê Vamos pegar logo esse otário Aqui por trás aqui Vamos pegar logo esse otário Aqui por trás aqui Porque o nosso detalhe É as caixinhas, né galera Já era O cara nem viu a gente Nem viu a gente Agora a gente pega O lobo mau aqui, galera Será que o outro vai ver? O outro viu Já era Vamos lá, beleza Destruímos aqui Show Esse couro aqui do lobo mau Aqui é sinistro, galera Pega aí Não tem nada Eu queria aquele pano lá Mas tá maneiro Vamos pegar esse Vamos pegar esse carinha Aqui por trás aqui Opa, tem outro baúzinho aqui Vamos pegar logo ele Por trás aqui E ver se a gente Show Beleza Esse aqui era de 80 O rápido Agora a gente pega Vamos ver o que tem aqui Opa, esse corinho aqui é bom Esse corinho aqui é bom Pra gente fazer nossas armaduras Apesar que agora Nesse baúzinho Eu fiz as armaduras top Beleza, show Jogamos de rala aí Opa E agora vamos ver, galera Vamos ver nesse último baú E olha lá Vamos botar na automática Pra esse palhaço aqui Parar de De ficar de marra aí Show Pega aí, pega aí Vamos ver Tá abrindo aí O terceiro baúzinho Que a gente abre Segundo, né, galera Pô, o tubarão tá Não tá bem não, galera Vamos ver o que tem aqui Esse cara aqui Tem essa parada aqui Beleza Tem essa Pá, não tem mais nada de bom não, galera Tem mais nada de bom Vamos pegar logo esse otário aí Vamos rodar rapidão aqui, galera Vamos encerrar nosso vídeo aqui Beleza Ele viu a gente aqui Vamos pegar logo ele aqui Show Vamos sem perder tempo, galera Vamos matar logo essas porra todas aqui assim No facão mesmo Porque aqui a gente É carne de pescoço mesmo E vamos lá Só uma porradão, galera Tô pensando Deixa no comentário aí Eu vou invadir aquela Aquela Vou invadir uma parada Essa aí só no braço, galera Vamos de cueca Deixa o que vocês acham aí Tô pensando em só de cueca E E sapecar todo mundo, galera Todo mundo Levar comida e E a cueca Vai ser tudo no braço, galera Deixa no comentário O que vocês acham aí De eu fazer essa parada aí Pra gente aí, valeu? Beleza Caiu ali Vamos comer uma paradinha aqui Show Vamos comer uma carnezinha aí Aqui não tem mais nada não, galera Acho que não tem mais nada não Vou encerrar o vídeo aqui Vamos ver Vamos ver Aí, veio logo o novo mal aqui Toma, então Toma aí, ó Vai ser tudo no braço, galera Vai ser tudo no braço Beleza Vamos lá Vamos ver se tem mais coisa aqui Pra gente aqui, cara Vamos ver Se vim pra cá Não tem, não tem, galera Não tem Infelizmente Acabou aqui nosso vídeo Eu vou ter que encerrar aqui Infelizmente Não veio nada de bom Vamos passando direto aqui, galera Vamos passando direto aqui Vai que tem um baúzinho aqui Perdido aqui, ó Vai que tem um baú perdido aqui E a gente tá dando uma olha aí Galera, eu achei que essa atualização Que teve aí O jogo ficou mais pobre de coisas Entendeu? O jogo era mais rico em recursos Eu achei que ficou pior, cara Tirando os 17 cupons Que eu ganhei ali no terceiro andar O resto eu achei que tava ruim Galera, eu vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado Tamo junto, abração Fui!